Ei, senhor, o senhor tá com uma tocha e feia. Eu tenho uma balinha aqui que é um porreto. Eu também tava assim? Que bala é? É, puxa, puxa. Eu não sei, parece até garotinho. Tá um resfriado lá em casa, tá danado. Eu peguei um resfriado, minha filha tá com outro na cama. Que que é isso aí? Ah, o prefeito que tá falando. Ah, mesmo apanhaçado de sempre. É. Pregaremos todos os nossos esforços para que Vila do Céu seja transformado num futuro bem próximo à cidade sonhada e almejada por todos nós. Os inimigos de nossa vida andam em fracassar. Já foram destruídas várias famílias, mas ainda não perdemos a coragem e a fé em Deus. Vamos, vamos, viva, 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 viva... Vejam! 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 Vejam o entusiasmo do nosso chefe do correio. O senhor Inácio Parouka está tão comovido que não consegue nem sequer dizer muito bem. Vamos, Inácio! Diga muito bem! Diga! Viram? É comoção! Puxa, puxa! O gigante será mais um defensor para a nossa causa. Este homem é um apaixonado pela nossa cidade. Está comovido. Nem pode falar. Muito bem! Todos deveriam ser iguais a este homem. Não vai cá! Não vai me arragar! . . . . . . Estamos perdidos, minha filha. Quem são eles, pai? São os capogas do João Bigarem! Coragem, pai! Eu tenho fé em Deus! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, muito, pai. Não podemos fazer nada. Pai, esconde todo o dinheiro, esta mulher. E ele disse que não haveria resistência. Deve ter 10 pessoas lá dentro da casa. Eu não tinha que alagar na boca. Tchau, tchau. 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 E aí 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 É de manhã, vou trabalhar.